Música Já me mostrei com a tua voz Me mostrei com a tua voz Compartilhe em dois Minha alegria Minha alegria Como é que estás aqui E por falta de dinheiro Minha alegria 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 É um salve a humildade Está no meu amor Como não estás aqui Eu não te me derrubo Isso é falta do teu corpo Te amarei E te peça pra mim Por você me despear Já fizemos coisas demais Já me acustei Com a tua voz Por você me despear Com a tua voz Por você me despear Por você me despear Amém. Amém.